E aí, Zé Feirinoz? Já deu pra perceber que é clima de Natal aqui no canal. Você sabe que eu adoro esse barulhinho, né? Então, o vídeo de hoje é sobre a nossa árvore de Natal e um pouquinho da decoração. Como vocês podem ver, ela já está montada, demoramos praticamente três horas. Que não foi tanto assim, é porque como a gente estava gravando vídeo, demora um pouquinho mais. E é isso, e nananã. E aí, onde que a gente ia colocar isso? Onde ia colocar? Então é isso. Se você quer saber como que é, o que a gente montou, um pouquinho da decoração de Natal, é só continuar assistindo esse vídeo. Roda a vinheta! Então, já estamos aqui na sala. Aqui tinha um móvel, né? Vocês já viram no vídeo do Tour pela Sala. Se você não viu, você pode ir lá. O link está aqui embaixo, ou aqui embaixo no box. Aqui embaixo no box. Vai lá, tem o Tour pela Sala e o vídeo montando a árvore que a gente já fez no comecinho do canal. Isso. Então, já colocamos aquela estante em outro lugar e aí a nossa árvore vai ficar aqui. Aqui. Eu sou a árvore. Isso. Eu sou o chão. Então é isso, gente. Ah, calma! A gente tem que comentar. Nossa roupa maravilhosa. Gente, igual, literalmente, até o chinelo é igual. Então vamos lá, vamos dizer o look do dia. Chinelo, havaianas. Calça. Calça. Coffee. E o legal dessa calça é que ela é... Dupla face. Dupla face. Se você virar do outro lado, ela é cinza. E camisas... Da... 787 Shirts. E aí ela diz, lucky girl, lucky man. E a gente está guardando esse look para fazer esse vídeo. Loucos para fazer esse mix. Então, bora começar porque... Ah, calma aí. Deixa eu pegar aqui, para vocês verem. Isso aqui é a caixa. É. Oi. E isso aqui, ó, são alguns dos boxes. São poucos, né? São três. São poucos boxes de Natal. Vamos trabalhar? Bora trabalhar! Vocês vão acompanhar tudo o Uhul. E aqui, no fundo, vocês gostaram dessa vibe? Limp e Danita, Bang? Eu amei. Ah, 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 ah. Tudo branco. Será que isso ficou bom? Acho que sim, com certeza. Então bora lá. Vamos trabalhar. Uhul. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.